Não durou muito o voo desta jovem inglesa. Saltou do penhasco de Monter Valley, a norte de Sydney, mas alguma coisa correu mal e, segundos depois, estava suspensa a 20 metros do chão. O parapente ficou preso na vegetação do penhasco e a jovem ficou ali, encostada às rochas, à espera que chegasse alguém para a salvar. Os bombeiros não demoraram muito a alcançá-la e depois foi só descer devagarinho, em rapel, até à praia. A jovem não sofreu qualquer ferimento e acabou por ir para casa pelo próprio pé e com uma história para contar.